Raquel Welch Nome verdadeiro, Jô Raquel Tejada Foi uma atriz americana nascida em 5 de setembro de 1940 em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Seus pais eram de origem latina, o pai era mexicano e sua mãe boliviana. Ela cresceu em San Diego, Califórnia, onde frequentou a escola secundária. Antes de se tornar uma atriz famosa, ela trabalhou como modelo e participou de vários concursos de beleza. Em 1959, ela se casou com seu primeiro marido, James Welch, e mudou-se com ele para Dallas, Texas. Lá, ela estudou na Universidade Metodista do Sul e começou a atuar em peças de teatro locais. Em 1962, ela se mudou para Hollywood, onde começou a fazer pequenos papéis em filmes e séries de TV. Seu primeiro grande papel foi no filme Um Milhão de Anos Antes de Cristo, em 1966, onde ela interpretou a personagem Loana, uma mulher pré-histórica. O filme foi um sucesso e fez de Raquel Welch uma das atrizes mais populares de Hollywood nos anos 60 e 70. Ela foi cantora, lançou vários álbuns musicais, estrelou vários filmes de sucesso, incluindo Bandoleiro de 1968, Os Três Mosqueteiros de 1973 e Crepúsculo dos Deuses de 1975. Além de sua carreira no cinema, Raquel também trabalhou no teatro e apareceu em várias séries de TV. Devido a sua imensa popularidade, ela apresentou o Oscar em 1987. Raquel Welch ajudou a transformar o ideal feminino da América em seu estado atual. Sua bela aparência e erotismo fizeram dela o ícone sexual definitivo dos anos 60 e 70. Até os dias de hoje ela é admirada por sua beleza e talento como atriz. Conhecida por sua personalidade forte e independente, é considerada uma feminista pelos seus admiradores. Ela também é conhecida por sua luta em defesa dos direitos das mulheres. Raquel Welch foi casada quatro vezes e tem dois filhos. Ela faleceu no dia 15 de fevereiro de 2023 aos 82 anos em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Familiares informaram que a atriz faleceu após um mal-estar e que esteve doente por um breve período. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, comente, deixe o like e ative as notificações. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, comente, deixe o like e ative as notificações. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, comente, deixe o like e ative as notificações.